Você tá curtindo o paredão? Dois dias! Segura! A partir de agora, você vai curtir Dizem da Boelicota O babo Chama a Cetia Chama a mamãe Chama a vová O couro vai comer Ele mesmo Dizem da Boelicota O mais babo O terror do idado O faz-se a vida Se bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei Vem acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, eu te ririo de dizer bom Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Algo assim, deixa eu colocar bem devagarinho Que aí? Ô moça, deixa eu chegar depois Você quer ver? Vem acreditar nesse maldito falso amor Como elas falaram, me encantou Como elas falaram Agora aguenta te parar, cedendo o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho O que você nega, o que você nega, o que você nega O que você nega, o que você nega, o que você nega Tchau, tchau.